Qual é a carabina mais forte do mercado brasileiro? Aquela que você pegar, você vai conseguir fazer tudo, pancada, cipuadora. Quer saber que carabina é essa? Fica de olho no vídeo. E rapaziada e moçada do canal, Thiago, o que é potência? Potência é uma unidade de medida, lá da física, que significa força, poder. Tá! A partir daí, vamos pensar na seguinte coisa. A potência da carabina vai depender do calibre, vai depender também do peso do chumbinho usado. Aí você vai dizer, por quê? Porque assim, se a gente for de velocidade de metros por segundo, as 4,5 vão ganhar de todas, né? Porque é questão de lógica, quanto menor o chumbinho, mais rápido ele vai ser jogado para frente. Menos força para empurrar aquele chumbinho. Então, quando você for ver a carabina mais potente, é a que joga mais metros por segundo, né? Só um exemplo para vocês entenderem. Estou aqui com a R8, do parceirão Arley, ela está cheinha. Olha o que ela dá em metros por segundo. Usando o chumbinho Velocity, que pesa 0,7. 391 metros por segundo. Aí você diz, pronto, R8 é a carabina mais forte do universo, né? Aí, estou aqui com a Nitro X1000. Vou botar o Velocity aqui dentro dela. Carabina com gás RAM de 80 quilos, né? Vamos lá. 328, você disse. Cara, 328. Vamos lá para uma importada. Hexmax. Presta atenção. Ela vem com isso aqui. Quem receber ela, vai levar isso junto, cara. Lembrando que a ação dela vai fechar assim quando a ação da P15 fechar, gente. A ação da P15 já está quase 90, acho que 91%. Bora lá. Hexmax. 324 metros por segundo. Gente, todos os disparos feitos aqui no interior. Na direção do chão, eu estou usando óculos de proteção. Então, a mais forte R8, né? Porque ela deu mais forte que todo mundo. Gente, eu não quero criar confusão na cabeça de vocês. Mas, novamente, quando você vai olhar uma carabina nas especificações dela, tem lá 270, 280, não sei quantos metros por segundo. Eles dizem o peso do chumbo, quase nenhum diz. Então, você tem que ter cuidado com isso. Eu sempre estou fazendo teste para vocês no conógrafo para mostrar isso na prática. Você viu que aqui é um chumbinho de 0,7 gramas. À medida que eu for aumentando o peso do chumbo, ela vai diminuindo lá, né? Vocês têm que entender isso. Então, Thiago, aquilo ali é uma falsa informação? Não. Aquilo ali é para você se basear. Então, canais como o meu, como os outros canais de Snipe, o pessoal que tem conógrafo, né? E fizer esses testes, você presta atenção nos resultados com o conógrafo. Porque é ele que vai dizer se a carabina é forte ou não. Porque você viu, ó, a Nitro X1000. Ah, bicho, é ignorante. Cara, 300 e pouco metros por segundo é um absurdo. Aqui a gente tem uma importada. Ó, a CPC Nitro ganhou de uma importada. Uma Gás Ram ganhou de uma importada. Mas, filhos e filhos, é isso que vocês têm que entender. E o pessoal diz, ah, Thiago, qual a carabina mais potente? Ah, com certeza é uma PCP. Ó a Nitro X1000 aí, mostrando que não é. Ganhando de carabina importada e chegando perto de um R8. A G Magno, gente, ela praticamente deixa quase todas as PCPs para trás. A da Gamo. O Gás Ram daquela carabina é uma loucura. É por isso que eu digo para a galera que vem perguntando, Thiago, qual a carabina mais forte? Eu quero a carabina mais potente. Eu quero a carabina mais lapadêutica que tiver. Eu sempre digo, cara, depende do chumbo que tu vai usar. Depende da finalidade que tu vai usar. Tu quer uma PCP? Então, praticamente todas as PCPs. Você vê lá PCP de nível avançado, qualquer uma delas vai te deixar ligadão, vai te deixar satisfeito. Gás Ram de 80 quilos é qualquer um, é tudo canhão. É isso, gente. Ah, mas eu quero a PCP e a PR-900, a Bima, a B57, a nova PCP de onde que está chegando. E essas carabinas, elas vão dar esse resultado para mim? Não, elas são carabinas que têm uma garrafinha menor. São carabinas que têm uma potência menor, mas vão te dar resultados fantásticos. Você vai conseguir atravessar, vai depender também do chumbo, ao que você vai usar. Então, o que vai mandar, gente, na potência da sua carabina, é isso aqui. Então, cuidado quando você olhar lá nos sites, nas especificações, dizendo que uma carabina alcança 300 metros por segundo. Você tem que saber o peso do chumbo. É por isso que é importante o cronógrafo, é porque você consegue mostrar para a galera exatamente a velocidade de metros por segundo que cada carabina vai dar com um diferente tipo de chumbo, diferente peso, diferente formato. Olha o microfone funcionando, olha a ventania. Cadê o chiado? Nós estamos cheios das tecnologias. Beleza, gente, pois você ainda ficou alguma dúvida relacionada a isso. Tiago, eu estava esperando você dizer o nome da carabina, onde a gente pegar, não sei o quê. Gente, vocês sabem que eu nunca faço isso. Porque se eu disser aqui, se eu fizer um vídeo dizendo R8 é a melhor carabina do mundo, vai aparecer um voo de gente reclamando. Se eu disser a Nitro X1000 é a melhor carabina do mundo, vai aparecer mais outro milhão reclamando. Ah, sim, vai ser qualquer carabina. Por quê? Porque o cara que tem um R8, para ele é a melhor carabina R8. O cara que tem um Nitro X, a melhor carabina do mundo para ele é a Nitro X. E assim vai. É muito complicado. Eu tenho mais de 25 carabinas em casa. E toda vez que eu pego uma, eu digo, vixi, ó, Nitro X1000. Eu estou impressionado, estou apaixonado por essa carabina. É incrível. A Hex-Mex nem se fala, cara. Eu estou mesmo com o coração partido. Vai começar a ação dela assim quando a P15 fechar. Está quase fechando. E a gente fica triste. Por quê? Porque a gente vai se desfazer. A R8 aqui, que é do parcelão Arley, né? Que eu estou levando semana que vem para ele. É com o coração partido, cara. Porque é a minha carabina mais forte que eu tenho. É a que dá, se eu usar aqui o Velocity. Mas se bem que a Flash já jogou quase 400 metros por segundo, né? Gente, a M25. Eu vou receber um agora no 6.35. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É assustador o poder daquela carabina. É por isso que sempre tem. Essas de nível avançado são todas incríveis. É difícil ter uma para dizer que é mais forte, que é melhor do que a outra. Porque na hora que você pegar na carabina, você se apaixona. Gente, isso aqui é um caminho sem volta. Beleza? Pois ficou o vídeo aí para a galera. Diga aí na sua opinião qual a carabina que você acha que é mais forte. Cara, vocês vão puxar para a de vocês, tá bom? Por quê? Porque a gente só defende o que é da gente, né? Isso é típico do ser humano. Então, quem gostou do vídeo, senta aquele dedão no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis! Tchau, tchau.